Fala associados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de construção aqui do The Sims 4. Desta vez eu resolvi trazer pra vocês mais uma casa container, eu já fiz uma bem antes, mas eu resolvi trazer uma novamente pra ficar sempre mais atualizado e é claro com os pacotes novos que eu tenho, tanto pacotes de jogo quanto expansões que eu não tinha na época e agora eu posso utilizar e tentar fazer uma casa ainda melhor. Antes de começar a falar sobre essa construção eu já queria pedir pra vocês deixarem o like aqui embaixo e também se inscreveram porque isso é muito importante pro crescimento do canal. Finalmente conseguimos chegar aos 2 mil inscritos, agradeço a todos os meus inscritos que gostam só de The Sims e não viram o meu agradecimento lá no vídeo de Estrada ao Vale, tá? Agradeço vocês também porque vocês também fazem parte dessa comunidade, né, desse canal. Então eu agradeço vocês também porque vocês também fazem parte disso. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo e deixar um comentário com a sugestão, um feedback de vocês que isso é realmente muito importante e me incentiva bastante. Caso tu queira ser um patrocinador do canal, não esqueça que tem dois links aqui na inscrição. Um pra te ser patrocinador mensal aqui pela plataforma do YouTube e outra também que é de uma forma que tu pode doar a quantia que tu quiser, tá, gente? Quem puder me ajudar desse jeito eu agradeço bastante. Como vocês sabem eu tô precisando fazer um upgrade aqui no computador, então quem puder eu já agradeço, tá? E bom, vamos falar sobre essa construção que é mais um desafio que tem aqui no The Sims que é a casa container, né? Pra quem não conhece esse desafio, nada mais nada menos é que construir, né, uma casa com containers, né? Na vida real existe a casa container, né, e cada um faz do jeito que quiser. Tem pessoas que fazem com um, dois, três, quatro, cinco containers e ficam umas casas maravilhosas, lindas. E aqui no The Sims é, digamos, a mesma coisa. Você pega um container, né, tem que fazer um retângulo de 4 por 12, né, de quadrados, pra meio que formar um retângulo e um container, né? E assim tu vai montando. No caso, eu utilizei três containers, só que dentro eu mudei as paredes, né? Eu não deixei do mesmo jeito, até porque realmente não precisa deixar do mesmo jeito. Eu pelo menos acho que é assim, porque muitas casas containers são cortados e tal, e não precisa ser tudo realmente retangular e tal. Então, eu resolvi também tirar parte de dentro ali, algumas paredes, pra ficar melhor pra fazer essa casa. Mas mesmo assim, essa casa foi feita só com três containers, tá? Espero que vocês tenham entendido bem. Essa casa é uma casa de um casal, né, jovem, adulto, pode ser. Não tem mais quartos, só tem quartos, só tem um quarto pra um casal realmente. Essa casa foi feita num terreno 40 por 30, num dos terrenos da cidade que vem com a expansão gatos e cães. Eu não sei pronunciar o nome direito dessa cidade, então eu não vou nem tentar pra não depois ficar falando que eu tô falando errado, que eu tô falando sendo errado. É aquela cidade que vem junto com gatos e cães, né? E foi um terreno bem bonito, eu achei bem bonito, talvez eu acho que construções bem legais aí. E eu ia fazer uma coisa meio arrústica, só que como eu vi esse terreno, eu achei que seria melhor eu fazer uma coisa mais moderna, tá, gente? Então, por isso que ficou mais moderninho. Essa construção ficou avaliada mais ou menos em 110 mil simoleons. E eu usei quase todas as coisas que eu tenho de expansão. Eu usei gatos e cães, vida na cidade, juntos a galera, ao trabalho, o spa e retirar o ar livre, tá, gente? Que são os pacotes e essas expansões que eu tenho. Se eu não me engano, eu tenho mais um ou dois pacotes que não entraram ali, que eu acabei não utilizando nenhum item. Mas o resto tudo eu utilizei, tá, gente? Se vocês querem que eu faça casas com só alguma expansão ou só com base, me avisem aqui nos comentários, deem sugestões, que daí eu trago aqui pra vocês, tá, gente? Isso é muito importante que vocês falem com o que vocês querem que eu faça as construções. Se vocês querem que eu faça só, tipo, com ao trabalho, só com gatos e cães, ou vida na cidade, juntos a galera, me deixem sugestões aqui embaixo, porque isso é realmente muito importante pra mim saber o que eu trago de construção aqui pra vocês. E bom, vamos falar realmente sobre essa construção que eu falei, 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 e comecei já fazendo a construção toda aí. O esqueleto dessa casa já está pronto. Como eu falei, eu utilizei três containers e fiz uma área gigantesca ali na frente, que eu até não explorei tanto ela, não coloquei tantos itens, vocês vão ver isso depois. Mas, como eu falei pra vocês, essa casa é pra um casal de sims, então tem um quarto, um banheiro, uma sala e a cozinha, sala de estar juntos, tá? Tem uma varandinha também pro lado de fora, quem vai ali na cozinha, que eu coloquei e vou arrumar depois. E é claro que também tem a parte externa, mas isso vocês vão ver ao decorrer desse vídeo, né? No momento agora, eu estou fazendo o banheiro, o banheiro eu fiz ele bem moderno, coloquei duas pias, aquela coisa toda, e também coloquei aquela banheira de canto. Eu não gosto de colocar só banheira, eu gosto sempre de colocar uma banheira em um chuveiro, ou aquela banheira que tem chuveiro junto. Mas, nessa construção, eu coloquei só banheira, porque eu realmente não quis colocar o chuveiro, eu achei o banheiro muito pequeno pra colocar mais um chuveiro, e daí não ia ter tanta decoração, assim, eu não ia me envolver tanto, assim, tá? Então, por isso vai ter só aquela banheira. Bom, e agora eu vou fazer o quarto principal e o único quarto dessa construção, né, nessa casa. Eu fiz ele bem moderno, assim como o resto da construção, né, o resto da casa, foi tudo bem moderno. E eu também botei algumas coisas de animais. Se alguém quiser ter animais nessa construção, tem, né, eu coloquei pelo menos nessa caminha aí, que é de cachorro, e coloquei, vou colocar depois, né, tigelas pros animais poderem comer, assim como aquela caixinha de areia, pra vocês poderem ter tanto cachorro quanto gato, né. Outra coisa também, que na parte externa, quando eu vou fazer depois, um lado da casa não vai ter tanta decoração, porque caso vocês queiram, vocês podem fazer aquele coisa lá, que eu não lembro o nome, que é pro cachorro treinar e tal. Então eu deixei meio que livre ali, caso vocês queiram utilizar aquele canto pra alguma coisa, tá. Eu sempre gosto de fazer construção, mas sempre deixar alguma coisa vaga, ou algum espaço pra que vocês possam criar o que vocês desejam também, como aumentar a casa, ou sempre fazer o que vocês quiserem, tá, gente. Eu acho legal isso pra vocês treinarem construção, pra quem realmente não sabe, pega uma construção e já vai fazer ali em cima com os toques de vocês, e assim vai ficando cada vez mais bonito, e também vocês vão aprendendo a construir mais e mais. Eu, pelo menos, gosto que vocês façam isso, e gosto de deixar sempre isso em aberto pra vocês, tá. E, gente, caso vocês não tenham me seguido aí nas minhas redes sociais, me sigam, estão todas aqui na descrição, ou também é só procurar por KNU com dois usos. Lembrando que eu tenho fanpage, tenho twitter, tenho instagram, e também todas as minhas construções estão lá na galeria da Origin, é só vocês procurarem por KNU também com dois usos. Bom, e agora eu tô fazendo a cozinha, né, dessa construção, porque tem que ter comida, senão esses teens ficam morrendo de fome, incomodando e pirando, e gostam de ficar cozinhando, né, tu não pode deixar o sim avulso aí, que é sempre cozinhando, sempre gastando dinheiro fazendo comida, né. E, bom, eu resolvi fazer a cozinha toda branca com preto, né, a cor desses móveis aí eu já vou trocar, porque eu realmente resolvi trocar, fazer tudo branco com preto, pelo menos as paredes e piso tá branco, e os móveis, né, como vocês estão vendo, vão ser todos pretos, né, pra ficar bem bonitinho e combinando com a cozinha. Uma coisa que eu vi quando eu tava editando a parte do vídeo, e não, né, falando aqui, narrando pra vocês, é que eu esqueci de deixar uma bancada livre. Eu coloquei esses três objetos aí que eu tô colocando agora, e também coloquei aquele enfeite, que é tipo um coisinha, que tem biscoitos e tal, e vi que não deixei nenhuma bancada livre, por sim poder cozinhar. Então, caso vocês queiram, né, eu acho que vai ter que ser necessário, vocês acrescentar mais uma bancada, ou tirar algum desses objetos, talvez a cafeteira, o micro-ondas, ou até mesmo aquele enfeite ali de biscoito, né, que é tipo um vidrinho, vai ser necessário, porque realmente eu não me liguei que não tinha uma bancada livre. Então, realmente, acabou ficando sem isso. Eu fiz depois a, digamos, sala de jantar, né, junto com a cozinha, coloquei essa mesinha de seis lugares, e de vidro, porque eu achei que fazia tempo que eu não utilizava uma mesa de vidro, no The Sims eu nunca utilizo, quase, e eu achei que combinou totalmente com essa casa, então eu aproveitei e utilizei ela, e coloquei aquele lustre lindo, que eu achei muito, muito lindo mesmo, em cima dela, e eu acho que combinou totalmente com a casa. E agora eu tô fazendo a sala de estar, né, que vai ser com esses sofás. Admito que não gostei muito do sofá, depois que a construção já tava pronta, quando eu tava fazendo essas imagens finais, quando eu tava fazendo as imagens finais, né, mas deixa quieto, vou ficar com o sofá aí, qualquer coisa vocês trocam, caso vocês não tenham gostado, né. Eu, particularmente, depois que tava fazendo as imagens finais, não gostei, mas acabei deixando do mesmo jeito, tá. E assim eu vou fazendo essa sala, né, tentando colocar a iluminação e decorar o máximo possível. Vou colocar algumas flores também, e nesse cantinho aí, onde eu tô colocando a iluminação agora, eu vou colocar uma mesinha de computador, e mais também uma estante de livros, que eu vi que eu não tinha colocado ainda. Então eu aproveitei esse corredor ali pra colocar, porque é uma coisa que é necessária, né, então já aproveitei e coloquei ali. Como eu já dei uma adiantada na narração, aqui desse vídeo, das coisas que eu vou fazer, eu vou pedir pra vocês também, não esquecer de deixar o like aqui embaixo e se inscrever. Porque assim aqui, muita gente se esquece de deixar o like e se inscrever. Então, por favor, gente, se você tá assistindo esse vídeo até aqui quase na metade, quase aqui no finalzinho, por favor, não esquece de deixar teu comentário aqui também, deixa o like e se inscreve, que isso é realmente muito importante pro crescimento do canal. Me ajudem a continuar com o canal e fazer ele crescer, porque isso é realmente muito importante, porque esse daqui é um trabalho muito bom, mas eu tenho que me esforçar bastante pra conseguir manter o canal, tá, gente? Então eu espero que vocês possam me ajudar e também me ajudem compartilhando. Agora eu vou fazer a parte da varanda que eu falei pra vocês que tinha, né, do lado ali da cozinha, depois que sai da sala ali, né, essa varandinha eu fiz só com a mesinha mesmo, pra que o Sim possa comer alguma coisa também, eu achei bem interessante essa parte. E essa partezinha que tá na diagonal é como se fosse uma porta do container que estivesse aberta, por isso que eu coloquei a porta ali e tal. E agora eu tô fazendo essa parte aí da frente, que é a outra área. Eu sei que eu não coloquei muita coisa nessa área, essa parte daí que eu tô fazendo agora é, digamos, a parte da churrasqueira, pra você poder se divertir com a família e tal. E o outro lado eu só vou colocar aquela caixinha de brinquedo dos animais e também uma coisinha de yoga, porque eu realmente não sabia o que colocar. Eu pensei em colocar mais cadeiras, bancos e tal, mas eu achei que ia ficar muito tóxico, digamos assim, porque eu ia ter muitos itens que seriam desnecessários. Então por isso que eu coloquei só esses itens mesmo, mas pelo menos ficou legalzinho, né, teve, vai ser uma entrada bonitinha e eu queria realmente fazer essa área pra não ficar sem nada. E admito que eu também queria usar esse telhado de vidro que eu não tinha utilizado ainda, tá, gente? Eu realmente queria usar, então foi, digamos, que o momento perfeito pra mim, porque eu tava vendo algumas construções na internet e uma tinha, era uma casa container, na verdade, que eu tava pesquisando pra tentar fazer uma casa mais bonitinha, mais realista. e uma delas tinha essa área que era com um teto meio que de vidro, assim, e eu adorei. Então eu pensei, ah, vou fazer uma casa container, né, que eu já tava com vontade e vou fazer uma área com esse telhado de vidro. Vou aproveitar que eu não tinha utilizado aqui ainda no The Sims, né, e até que eu gostei, eu espero que vocês tenham gostado também. Bom, e um dos lados da casa, eu aproveitei pra fazer essa piscina e no outro lado eu fiz meio que um estacionamento de carro, mas não coloquei nenhum carro lá, né, nem um brinquedinho aumentado, porque eu realmente não achei necessário colocar, vocês entenderam que aquilo aí acho que era um estacionamento. E do outro lado eu coloquei uma árvore também, que nem essa daí que eu tô decorando com as flores e tal, e depois eu vou colocar uma outra árvore também, quase que no lado dela, um pouco menor, só que vai ficar um espaço bem grandão, assim, sem nada. E daí esse espaço é o espaço que eu deixei pra vocês, caso vocês queiram utilizar pra fazer aquele troço dos cachorros lá, que eu não lembro que é, tipo, pra treinar os cachorros, ou se vocês quiserem aumentar essa construção e tudo mais, eu aproveitei e deixei aquele espaço livre, e também eu realmente não sabia o que colocar. Eu queria ter feito essa construção num terreno menor, só que eu não achei nenhum terreno que combinasse com essa construção. Então, eu achei legal esse terreno e tal, mas eu realmente achei ele muito grande, tá? E bom, gente, agora eu só vou terminar essa parte externa, colocando mais flores, arbustos, essas coisas todas, e essa construção vai estar encerrada, e logo em seguida já começam as imagens finais. Então, hoje eu vou me despedindo de vocês, tá? Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa construção, caso vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like de vocês, que isso é muito importante, se inscreve aqui embaixo também, deixa um comentário com a sugestão, o feedback, isso tudo é realmente muito importante. Não esqueça que essa construção vai estar pra download pelo IDK1 com dois U's, tá? Tá aqui na descrição pra vocês, assim como todas as minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir, tá? Fiquem com as imagens finais, eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.